A Esther só tem 5 anos de idade, mas já viveu muito com a fome. Tem alguma coisa assim que você tem muita vontade de comer? Comer um pão e tem dias que não tem. E aí, quando não tem? A vovó dá um jeito. A menina mora com a avó, a Cícera, em Goianira. Elas vivem com pouco, muito pouco. A Cícera mora aqui nessa casa junto com a netinha, que tem 5 anos de idade. Ela mora aqui de favor. A casa não tem reboco, também não tem forro. Então, quando chove, molha praticamente todos os cômodos. É uma casa relativamente grande, só que como ela não tem muitos móveis, ela ocupa só o centro aqui dessa residência. Hoje, aqui na geladeira da Cícera, ela vive de doações. É isso aqui que eles têm para comer. Tem 3 ovos aqui, uma goiabada, um molho de tomate. Aqui alguns temperos, iogurte. Ali algumas verduras. Aqui no congelador, água. E também tem um feijão aqui. Isso aqui que vai ser o almoço deles. Mas não tem nenhuma proteína. E assim é diariamente. Ela passa muitas semanas sem comer carne. Inclusive a criança também. É uma proteína que tem realmente só o ovo. E aí ela vive de doações. Hoje o café da manhã delas foi esse pãozinho, manteiga. É o que realmente eles ganham. De vizinhos, de parentes. É uma situação complicada porque a Cícera não tem uma renda fixa. Aqui é tudo doações, né Cícera? Eu vivo de doação. Estou precisando muito de doação, de ajuda. Que alguém puder me ajudar. Vou ficar muito grata. Eu não tenho nada. Vocês estão vendo minha situação aí. Eu não tenho nada. Nem eu, nem minha netinha. Não tenho móvel. Não tenho nada. E aqui a senhora mora de favor por enquanto. Porque a casa está à venda. Então a parte... Quando ela for vendida, a senhora não tem mais para onde ir. A casa que está à venda, quando a moça vender aqui, a dona, eu não tenho para onde ir. E aí a senhora comprou um lote aqui num setor próximo aqui também em Goianira. Como é que a senhora vai fazer para pagar as prestações desse lote? Ai meu Deus, a gente vai dar um jeito. A gente vai vender alguma coisa, assim, corante, açafrão ao começo, né. Quando na açafra que eu vendo, dá para mim sobreviver assim, do pouquinho, né. Com o que vai fazendo, a gente vai sobrevivendo, né. Não é muita coisa não, mas já dá para sobreviver, né. Assim, pouquinho daqui, pouquinho dali. Aí vai me ajudando. Minhas filhas me ajudam como pode. Aí vai juntando até pagar o lote. Na casa, cômodos vazios, alguns móveis, algumas roupas, três brinquedos. Mas a Esther parece não se incomodar. Como uma criança que sempre teve pouco, ela escolhe os preferidos entre os que tem. Qual que você mais gosta que seu sapatinho preferido? Esse daqui. Ah, é o rosa. E é da Barbie. E você usa ele para quê? Onde você vai com ele? Você só vai com ele para a festa? Como é que você usa? É para o cúter e para a escola. A menina de cinco anos ainda sofre com uma hérnia na barriga. Muitas vezes dói. A avó já procurou ajuda médica, mas ainda aguarda por respostas. Aí eu fui no médico esses dias para dizer que ela passou mal, estava com muita febre, muita febre e tossina e muita febre. Eu fui lá no Goiania, levei ela na emergência. Aí o médico, eu falei para o doutor, ele falou, agora isso aí, essa ela tem que pegar um encaminhamento no postinho de saúde, né? Acho que é isso. Para dar entrada, para ela fazer a cirurgia. Então tem que fazer a cirurgia? Sim, tem que fazer. É uma coisa que incomoda ela? Ela fala que dói? Dói, ela tem que dizer que ela passa mal no coma, ela tem vezes que faz vômito. Ela diz que dá barriguinha. Ela falou que dá barriguinha direto. Ela diz que dói. A mãe da Esther mora em Goiânia e cuida de outra filha menor, também com dificuldades. Então, a avó faz o que pode pela neta. Aqui é uma cuidando da outra. E ela tem cinco aninhos, ela falou, não, vou morar com a senhora, porque eu quero morar com a senhora para me cuidar da senhora. Quando você precisa de um copo d'água, uma coisa dá para a senhora. Às vezes ela me pede uma coisa, minha filha não tem não. A avó vai dar um jeito, vai arrumar para você. Uma casa vazia de coisas, mas cheia de sonhos. O principal deles está desenhado e colorido. O que você está fazendo aí, Esther? Está pintando. É o quê? Uma casa. A casa onde você quer morar? Quais são as cores que ela tem? Rosa claro, verde, laranja, amarelo e azul. É a casa por fora toda colorida? É? Eu queria que a avó ganhasse a casinha dela, e meu quarto, e o meu quarto cheio de boneca, a geladeira, com fogãozinho, é isso. Eu pretendo construir menos dois, como é que fala, barracão? Menos um barracão, é, dois com, para a gente morar, né? Eu e minha netinha aqui. Quem sabe, com a ajuda, essa casinha saia do papel um dia, e a Esther possa conhecer ainda mais a felicidade. Eu e minha netinha, 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 eu e minha netinha